Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Segurança Pública completou quatro meses. O ministro da pasta, Raul Jugman, fez hoje uma avaliação das ações do Ministério neste período. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundin, que conversa ao vivo agora com a gente. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O ministro Raul Jugman apresentou hoje os novos titulares da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Departamento Penitenciário Nacional. E durante o evento que ocorreu no Ministério da Justiça, Jugman destacou as principais ações do Ministério da Segurança Pública nestes quatro meses após a criação da pasta, como o resultado de ações articuladas entre a Polícia Federal, Rodoviária Federal e a Força Nacional. Vamos ver o que disse o ministro. Nós tivemos 13 mil pessoas presas em flagrantes, 756 pessoas com prisão cautelar, 550 armas, curtas, 284 armas longas, 54 mil munições apreendidas, 2 mil, quase 3 mil veículos apreendidos, 264 toneladas de maconha. O ministro também falou da importância da criação de um sistema único de segurança pública e da determinação do governo de transferir dinheiro das loterias federais para ações do setor que pode chegar a 4 bilhões e 300 milhões de reais em 2022. Também destacou o lançamento do concurso público com mil vagas para as Polícias Federal e Rodoviária Federal. E ainda hoje o ministro Jugman participou de uma agenda, de uma reunião com o presidente da República, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Um encontro em Brasília reúne empresários, federações de indústrias e sindicatos em debates sobre o papel da indústria e os avanços da tecnologia. Atualmente, no Brasil, a indústria representa 21% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, e gera mais de 10 milhões de empregos. Seja bem-vindo à cidade do futuro. Aqui é possível conhecer as tecnologias que devem mudar as indústrias e a vida de todos nós nos próximos anos. Quem passa por aqui confere as novidades da indústria têxtil, com tecidos inteligentes, que mudam de temperatura segundo o clima. Ou esse robô, que constrói em minutos um chaveiro personalizado. Ou ainda, um carro computadorizado, que com a ajuda de sensores, é capaz de andar sozinho. Tudo isso parece muito distante da nossa realidade, mas a ideia é que a indústria se desenvolva e essa tecnologia chegue logo dentro das nossas casas. Essa aqui é a cozinha do futuro, com máquinas como essa, que imprimei a panqueca no formato que você quiser. Esta outra invenção foi criada para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa armadilha vai capturar o mosquito. O agente de campo, a pessoa designada a fazer as vistorias, ela vai visitar essa armadilha semanalmente. Então ela vai levantar toda semana, em tempo real, por meio de um aplicativo, a informação de quantos mosquitos e quais mosquitos estão ali naquela armadilha. Todas essas inovações estão expostas na Olimpíada do Conhecimento, em Brasília, e fazem parte do Encontro Nacional da Indústria, que neste ano discute, entre outros assuntos, os avanços da tecnologia para ajudar no desenvolvimento industrial. O presidente Michel Temer participou da abertura do encontro e defendeu a importância da iniciativa privada para a geração de empregos. Quando falo em responsabilidade social, é a ciência e consciência de que nós temos no país ainda gente muito pobre. Então a primeira coisa que se deve fazer é incentivar a iniciativa privada, incentivar o empresariado, para que prosperando a iniciativa privada, se gere emprego. Porque o emprego é o que mais dá dignidade à pessoa humana. O presidente da CNI destacou a importância da indústria para a economia brasileira. Embora represente 21% do PIB, a indústria brasileira responde por 51% das exportações brasileiras, 68% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento e 32% da arrecadação de tributos federais. Os cotistas do fundo PIS-PASEP, que optaram por não sacar os recursos na primeira etapa do novo cronograma, poderão voltar a sacar a partir de 14 de agosto, com a vantagem de receberem suas cotas, já com a correção do exercício 2017-2018. A primeira fase de pagamentos terminou na última sexta-feira, dia 29 de junho, de acordo com um balanço divulgado pelo governo, em junho, os saques somaram R$ 1,5 bilhão. Cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas efetuaram esses saques. Equipes que trabalham para melhorar a qualidade de vida de idosos em todo o Brasil vão ganhar reforços com a entrega de automóveis e outros equipamentos. Quem tem essas informações para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é o secretário nacional de direitos da pessoa idosa, Rogério Ulson, do Ministério dos Direitos Humanos. Ele vai esclarecer para a gente como vai funcionar a entrega desses kits. Boa noite, secretário. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Primeiro, quantos kits vão ser entregues, ou melhor, a quantos conselhos esses kits vão ser entregues e como que eles se compõem? Bem, serão 41 kits distribuídos por 18 estados e 22 municípios, também incluindo o Distrito Federal. E os kits se compõem de um veículo, também de três computadores, três webcams, uma televisão de LED de múltiplas funções, uma impressora e todo um mobiliário completo. A iniciativa é do Ministério dos Direitos Humanos e como que os recursos foram angariados para essa iniciativa? Bem, os recursos são oriundos do Fundo Nacional do Idoso e também de algumas emendas parlamentares. O Conselho Nacional do Idoso definiu esta proposta em edital. Nós estamos executando essa aparelhagem que muito vem a contribuir para os conselhos. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que os conselhos poderão aprimorar o atendimento à prestação de serviço para a pessoa idosa com a montagem desses kits? Sem dúvida, a logística vai ser incrementada, complementada e vai ser possível várias ações de visitas, reuniões e fazer valer aquilo que está previsto no Estatuto do Idoso. Então, com essa aparelhagem, uma aparelhagem inicial, muito vai contribuir para que também se possam novos conselhos serem formados. Ainda não existe essa universalização, que é uma das metas e com essa equipagem vai ajudar muito esse trabalho também. Muito obrigado pela participação, pela presença conosco aqui. Eu que agradeço, agradeço muito esse trabalho que nós estamos podendo fazer aqui no Ministério dos Direitos Humanos. E, sem dúvida, a equipagem já está aí, é uma realidade e muito vai ajudar os conselhos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado a você e também ao secretário pela participação aqui conosco. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.